Quem vai participar deste show histórico dos Rolling Stones nesta noite é o coral da PUC, aqui da capital e que em 2016 completa 60 anos. 24 dos cerca de 50 integrantes do grupo vão subir ao palco como convidados da banda inglesa. Eles vão cantar o lendário coro da música You Can't Always Get What You Want. Em cada cidade por onde a turnê dos Rolling Stones passa, um grupo vocal é escolhido para participar do show e fazer esse acompanhamento.